Hoje, os produtores que estão dentro do projeto Pingo Doce, eles precisam investir em tecnologia, mas em tecnologia sustentável para a produção da melancia. Eles investem em um gotejamento, que é uma irrigação localizada, junto a uma fértil irrigação para ter maior eficiência, menor impacto dentro da produção. Investem em colmeias de abelha, ou seja, a gente fomenta que para a produção, na verdade, nós indicamos, recomendamos que para a produção eficiente dessa melancia Pingo Doce, ele tenha um manejo adequado de água e fertilizantes, ele utiliza as abelhas, tenha colmeias por hectare para que tenha uma melhor eficiência na panelização, ele tenha mais produtividade por hectare e também que ele tenha um processamento da colheita no momento oportuno. Como nós fazemos o elo da cadeia da produção até a colheita, até o varejo, nós indicamos a ele a época que ele deve produzir, a época que ele deve colher e com isso ele consegue fechar toda a cadeia dele produtiva e estar dentro do projeto. O principal ponto é ele estar dentro do projeto para produzir, não é qualquer produtor que pode entrar no projeto. Tecnicamente, é necessário plantar junto, numa lavoura de Pingo Doce, uma outra variedade de melancia para que haja a cruz, a polinização. Exato. Hoje, se coloca o híbrido da Pingo Doce, a variedade da Pingo Doce, que é chamada Style, e se coloca um polinizador. Na verdade, é na mesma linha. Na mesma linha de produção, nós temos algumas recomendações técnicas de espaçamento, tudo como funciona, e nesse espaço que a gente coloca as duas sementes. Como que está esse mercado hoje? Quantos produtores e como que está a distribuição da variedade pelo Brasil, pelo mercado brasileiro? Olha, no mercado brasileiro, nós já estamos produzindo do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte para fornecer ao mercado brasileiro, há 52 semanas do ano sem ruptura a fruta, nós estamos com uma rede de aproximadamente 30 produtores no nosso grupo. Obrigado.